O canal é o Chakra Justo, vamos aqui com mais um vídeo para você. Hoje vou mostrar aqui um pé de lixia que eu plantei através de sementes que eu comprei no supermercado. Eu sempre digo isso para você e sempre te passo as dicas das frutas que a gente pode estar comprando no supermercado aproveitando a semente e fazendo mudas. E tem mudas que a gente nem acha para comprar, é muito difícil de encontrar. Então é melhor a gente pegar a fruta, você consome a fruta, planta a semente e não precisa comprar a muda. Você vai ter a muda aí na sua casa, aproveitando a semente do fruto que você comprou. Essa aqui é a lixia, uma fruta muito saborosa, uma árvore considerada de médio porte. Ela cresce bastante, tornei de uns 4 a 5 metros. Não é de grande porte não, mas tornei mais ou menos médio porte, como o pessoal diz aí. Então não é uma árvore assim que você vai plantar ao lado aí de um telhado, porque pode ser que dê uma chuva forte, um vento aí e tal, e acaba derrubando a árvore em cima do seu telhado. Você tem que plantar em uma área afastada, uma área bem livre. Porque ela dá muitos galhos, cresce aí tipo um pé de manga, aqueles bem grandes. Então hoje estou mostrando para você aqui um pé de lixia com a fruta, que eu utilizei a semente do fruto, que eu comprei no supermercado e já está bem grandinha, está com 6 meses essa mudinha aqui. Vou deixar ela aqui mais uns 6 meses e depois vou transferir para o solo, quando ela tiver o dobro do tamanho, para evitar que ela morra. Vou deixar ela enraizar bastante, para ter uma garantia maior aí. Porque talvez não chova, a gente não vai estar lá sempre para estar regando, e acaba que a mudinha morre. E aqui eu estou sempre olhando aqui em casa. Essa aqui é a famosa lixia. Fruta muito saborosa. E dando uma dica para você também, que encontrar a lixia, ela é de época, quando você encontrar no supermercado aí você aproveita e compra, pega a semente, enterra no saco plástico, igual eu fiz aqui, eu enterrei uma semente aqui. Aqui tem metade de adubo natural, de aves, e metade de terra. Joguei a semente aqui dentro, furei um buraquinho no saquinho aqui, um buraco de mais ou menos 15 centímetros, esse saco aqui é de arroz, de 5 quilos, aí mais ou menos até aqui, que eu furei, enterrei ela todinha aqui, reguei todos os dias, demorou um mês, começou a brotar. É muito fácil para você estar plantando. Não tem segredo nenhum, basta enterrar a semente, regar todos os dias, numa terra aí com um pouquinho de esterco natural. Muito simples para você fazer a sua mudinha de lixia aí na sua casa. Mais um vídeo para você então aqui no canal Chakra Justo. Se você gostou, deixe um like aí, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando os novos vídeos, as novas postagens aqui do canal Chakra Justo. Te agradeço aí pela atenção, por assistir a mais este vídeo e já já mais novidade. Até o próximo, valeu!